Pre-pre-pare-pre-pare-pre-pare-se a partir de agora o show Está te provocando, Zé Açaba, 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 um Açaba, 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 açaba Levanta, vai pra pista, no seu rock São Paulo, moste o que ela quer, Zé Que ela está querendo Ela está te pedindo, Zé Açaba, 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 açaba O senhor está fazendo o país Precisa se mudar o Brasil, a partir de agora o show E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL